Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Vou ficar perambulando os bares da cidade Hoje vou beber cachaça com os meus amigos Esquecer você é tudo o que preciso Pois o seu amor tá me fazendo falta Hoje não carrego nada a não ser tristeza Caçou não deixa falta nada aqui na minha mesa Quem é que nunca deu beijão e chorou por amor Se chorar for brega, brega sei que sou Cada um é quem sabe o tamanho da sua dor Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de ver o seu amor Tô bebendo pra esquecer o amor que me devora Caçom por favor te peço, traz a saída Que o dia vem clareando e eu preciso ir embora Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Ela não pensou em nada quando disse adeus Mas não sabia que com ela iria os sonhos meus Eu vi o mundo desabar, o céu escurecer Passar as madrugadas pensando em você E acordar sozinho com a minha solidão Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de ver o seu amor Tô bebendo pra esquecer o amor que me devora Caçom por favor te peço, traz a saída Que o dia vem clareando e eu preciso ir embora Hoje é a última vez que eu choro por ela Apaguei da agenda Apaguei da agenda o telefone dela Preciso esquecer de ver o seu amor Tô bebendo pra esquecer o amor que me devora Caçom por favor Que o dia vem clareando e eu preciso ir embora Que o dia vem clareando e eu preciso ir embora Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Volta meu amor Te amo demais Volta por meus braços Vem trazer minha paz Volta vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Paixão da vaquejada Volume 7 Enchei de arma no raqueiro Sei que sem você Eu me apaixonei Agora está sofrendo O meu coração Hoje estou sozinho Feito um cão sem dom Nesse abandono Nessa solidão Triste de quem se apaixona Sem querer Maltrata e machuca E nos faz sofrer Por isso estou cantando Pra você lembrar Se você não voltar Eu posso até morrer Volta meu amor Te amo demais Volta por meus braços Vem trazer minha paz Volta vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Volta meu amor Te amo demais Volta por meus braços Vem trazer minha paz Volta vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Sei que sem você Eu me apaixonei Agora está sofrendo O meu coração Hoje estou sozinho Feito um cão sem dom Nesse abandono Nessa solidão Triste de quem se apaixona Sem querer Maltrata e machuca E nos faz sofrer Por isso estou cantando Pra você lembrar Se você não voltar Eu posso até morrer Volta por meus braços Volta meu amor Te amo demais Volta por meus braços Vem trazer minha paz Volta vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Volta meu amor Te amo demais Volta por meus braços Vem trazer minha paz Volta vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Tudo era tão lindo E a gente se amava Tudo que eu vivi Foi em pró de você Por causa de um outro Que ele assediava Foi esse o motivo Que eu vim te perder Um momento fraco Partiu me deixou Nosso lindo amor Foi jogado ao chão O mundo dá voltas E nas curvas da vida Volta arrependida Me pedindo perdão Andando a um relento Gastada do tempo E eu só lamento Sua ingratidão Só me resta agora O meu peito ferido Já está preenchido Com a nova paixão Me diz porquê Se fez se bobo E agora você quer voltar Não se arrependa Que eu não vou te perdoar Você machucou demais Meu coração Só por você Eu já sofri Quando você me deixou Você tá pagando Pelo mal que me causou A mesma andou Com juros e correção Um momento fraco Partiu me deixou Nosso lindo amor Foi jogado ao chão O mundo dá voltas E nas curvas da vida Volta arrependida Me pedindo perdão Andando ao relento Gastada do tempo E eu só lamento Sua ingratidão Só me resta agora O meu peito ferido Já está preenchido Com a nova paixão Me diz porquê Se fez se bobo E agora você quer voltar Não se arrependa Que eu não vou te perdoar Você machucou demais Meu coração Só por você Eu já sofri Quando você me deixou Você tá pagando Pelo mal que me causou A mesma andou Com juros e correção Que eu não vou te perdoar Não se arrependa Que eu não vou te perdoar Que eu não vou te perdoar Machada, a banda do vaqueiro É fim de tarde no lugar onde eu moro Eu vejo o sol se escondendo na serra A lua branca timida chegando Vai lentamente prateando a terra Meu gado manso preso no curral E a minha mente solta por aí Pegar a viola e vou pensando nela E viver sem ela é muito triste aqui Pegar a viola e vou pensando nela E viver sem ela é muito triste aqui A lua é clara e a minha vida é escura E o coração procura um jeito pra esquecer Feito meu gado preso na saudade Todo fim de tarde é de enlouquecer Em cada acorde da minha viola Meu coração chora, chama por você Em cada acorde da minha viola Meu coração chora, chama por você E vem a noite no lugar onde eu moro Tudo é silêncio, mas dentro de mim É uma saudade, um coração sem sono É outra noite que não chega ao fim Mas a viola conhece o meu jeito Cola em meu peito e não dorme também E fica eu a viola e o coração E essa solidão vira canção pra alguém E fica eu a viola e o coração E essa solidão vira canção pra alguém A lua é clara e a minha vida é escura E o coração procura um jeito pra esquecer Feito meu gado preso na saudade Todo fim de tarde é de enlouquecer Em cada acorde da minha viola Meu coração chora, chama por você Em cada acorde da minha viola Meu coração chora, chama por você Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Calcinha vermelha com fita amarela Eu mesmo tirei do corpinho dela Depois eu perdi o meu grande amor Chega aqui sofrer Nem quero saber Quem foi que tirou Esse amor que era meu Logo desapareceu Eu não sei o que fazer Pouquinha que mais beijei Corpo que tanto apertei Já me deu muito prazer Hoje fico imaginando Com quem ela tá ficando E como é que está Lembro da blusa e a boquinha Quando tirava calcinha Para a gente namorar Calcinha vermelha Com fita amarela Eu mesmo tirei do corpinho dela Depois eu perdi o meu grande amor Chega de sofrer Nem quero saber Quem foi que tirou Esse seu jeito me mata Com esse olhar de gata Dirijo na contramão Seu corpo inteiro parece As curvas que a gente desce E eu só passando a mão Quero lhe beijar todinha Tirar sua calcinha Quero ver você sem ela Seu beijo é mel de abelha Sua calcinha vermelha Com a fita amarela Calcinha vermelha Com fita amarela Eu mesmo tirei Do corpinho dela Depois eu perdi O meu grande amor Chega de sofrer Nem quero saber Quem foi que tirou Calcinha vermelha Com fita amarela Com fita amarela Com fita amarela Eu mesmo tirei Do corpinho dela Depois eu perdi O meu grande amor Chega de sofrer Nem quero saber Quem foi que tirou Quem foi que tirou Respeito Respeito o meu sertão Que eu fui criado Minha vida no mato Tá valendo a pena Aqui no sertão Tô realizado Eu e o cavalo E a minha morena Respeito o sertão Que eu fui criado Minha vida no mato Tá valendo a pena Aqui no sertão Tô realizado Eu e o cavalo E a minha morena Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Se tem vida melhor que essa Só pode sem outro planeta Meu escritório é na fazenda Não tem carimbe nem caneta É que a palavra de um vaqueiro Vale um milhão Tem uma força no braço E meu coração Fim de semana Forró e galo pelo chão Tem vida melhor que essa Mas não presta não Não presta não Respeito o sertão Que eu fui criado Minha vida no mato Tá valendo a pena Aqui no sertão Tô realizado Eu e o cavalo E a minha morena Respeito o sertão Que eu fui criado Minha vida no mato Tá valendo a pena Aqui no sertão Tô realizado Eu e o cavalo E a minha morena Se tem vida melhor que essa Só pode sem outro planeta Meu escritório é na fazenda Não tem carimbe nem caneta É que a palavra de um vaqueiro Vale um milhão Tem uma força no braço E meu coração Fim de semana Forró e galo pelo chão Tem vida melhor que essa Mas não presta não Não presta não Não presta não Respeito o meu sertão Que eu fui criado Minha vida no mato Tá valendo a pena Aqui no sertão Tô realizado Eu e o cavalo E a minha morena Respeito o sertão Que eu fui criado Minha vida no mato Tá valendo a pena Aqui no sertão Tô realizado Eu e o cavalo E a minha morena Respeito o sertão Que eu fui criado Minha vida no mato Tá valendo a pena Aqui no sertão Tô realizado Eu e o cavalo E a minha morena Música Paixão da Vaquejada A Banda do Vaqueiro Eu sei, a gente tem tudo pra dar errado O melhor mesmo é ter evitado Mas quem é que manda no coração? E o pior de tudo, cê é filha do patrão Como é que eu fui me apaixonar por você? Melhor nem pensar em tentar entender Já tá decidido, seu pai vai saber Vou ligar pra ele nem que dê errado E vou dizer que estou apaixonado E o casamento tem que ser marcado Alô patrão, sua filha vai casar com seu peão Tô ligando pra pedir sua permissão Que a partir de hoje não tem mais segredo Alô patrão, sua filha vai casar com seu peão Tô ligando pra pedir sua permissão Que a partir de hoje não tem mais segredo Só não falei antes por conta do emprego Como é que eu fui me apaixonar por você? Melhor nem pensar em tentar entender Já tá decidido, seu pai vai saber Vou ligar pra ele nem que dê errado E vou dizer que estou apaixonado Que o casamento tem que ser marcado Alô patrão, sua filha vai casar com seu peão Tô ligando pra pedir sua permissão Que a partir de hoje não tem mais segredo Alô patrão, sua filha vai casar com seu peão Tô ligando pra pedir sua permissão Que a partir de hoje não tem mais segredo Alô patrão, sua filha vai casar com seu peão Tô ligando pra pedir sua permissão Que a partir de hoje não tem mais segredo Só não falei antes por conta do emprego Meu pai tem uma fazenda no império Todo fim de semana é pra lá que eu vou Bebida na canela, churrasco pra quem quiser Leva caminhonete carregada de mulher Liguei meu paredão e a barra começou Agora eu só paro na segunda-feira Começou na cerveja, agora misturou E de litudigia a mulherada endoidou Tá todo mundo virado E o hackeiro apaixonado Vida ligada é de primeira Se não tiver suíte, nós faz amor na cocheira Tá todo mundo virado E o hackeiro apaixonado Vida ligada é de primeira Se não tiver suíte, nós faz amor na cocheira Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Meu pai tem uma fazenda no império Todo fim de semana é pra lá que eu vou Bebida na canela, churrasco pra quem quiser Leva caminhonete carregada de mulher Liguei meu paredão e a barra começou Agora eu só paro na segunda-feira Começou na cerveja, agora misturou E de litudigia a mulherada endoidou Tá todo mundo virado E o hackeiro apaixonado E o hackeiro apaixonado Vida ligada é de primeira Se não tiver suíte, nós faz amor na cocheira Tá todo mundo virado E o hackeiro apaixonado Vida ligada é de primeira Se não tiver suíte, nós faz amor na cocheira Alô, Alex, CD! O moral de se abra, nós vaqueiros E chene derramando Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Cheguei no meu cavalo bom O meu esporte é botar boi no chão Eu sou fã de vaquejada Cantoria e toada e corrida de morão Eu sou fã de vaquejada Cantoria e toada e corrida de morão Coisa boa é morar no sertão Todo dia ver o sol nascer Sentindo o cheiro do mar Tomando pão de riacho Vendo o céu escurecer Sentindo o cheiro do mar Tomando pão de riacho Vendo o céu escurecer Peguei minha namorada Meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é casado e tá pro abajur Eu planilhei Amor, se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada Meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é casado e tá pro abajur Eu planilhei Amor, se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Contatos para shows 75 99 10 88005 Alô, RIMC10 Bora, vaqueiro, enxame, derramão Cheguei no meu cavalo bom O meu esporte é botar boi no chão Eu sou fã de vaqueirada Cantoria e toada E corrida de morão Eu sou fã de vaqueirada Cantoria e toada E corrida de morão Coisa boa é morar no sertão Todo dia ver o sol nascer Sentindo o cheiro do mar Tomando pão de riacho Vendo o céu escurecer Sentindo o cheiro do mar Tomando pão de riacho Vendo o céu escurecer Peguei minha namorada Meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é casado e tá pro abajur Eu planilhei Amor, se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada Meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Motel é casado e tá pro abajur Eu planilhei Amor, se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Efineste Música ... Música 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 Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Me cansei do seu jogo Você só quer brincar de me usar Eu quero alguém que me queira de verdade Esteja disposto a me amar O nosso amor tá tão frio e vazio Já não tem mais desejo e calor E só de mês em mês é que a gente faz amor Faz um tempo que nós dois não tem mais nada a ver E eu fazendo de tudo pra nos entender Mas você não vê, mas você não vê Eu tô amando sozinho nessa relação Mas essa barra tá pesando pro meu coração Se é pra viver assim, prefiro a solidão Não quero mais Pra mim não dá Essa sua maneira Estranha de amar Não tem desejo Não tem paixão Parece que é de pedra O seu coração Faz um tempo que nós dois não tem mais nada a ver E eu fazendo de tudo pra nos entender Mas você não vê, mas você não vê Mas você não vê Eu tô amando sozinho nessa relação Mas essa barra tá pesando pro meu coração Se é pra viver assim, prefiro a solidão Não tem desejo Não tem desejo Pra mim não dá Essa sua maneira Estranha de amar Não tem desejo Não tem desejo Não tem paixão Parece que é de pedra O seu coração O seu coração Paixão da vaquejada Paixão da vaquejada Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro Pra que você quer ainda me amar Se você só me quer em sua cama E depois que está saciada Você se vai Quando ele te deixa Quando ele te deixa sozinha Você me procura Quando ele te chama Você me deixa Vinha correndo me encontrar Mas um dia eu vou me cansar Vou tomar vergonha em minha cara E vou dizer não pra você Aí você vai ver Quando ele te deixa sozinha outra vez Vai me pedir de volta E eu não vou querer Vai bater em minha porta E eu não quero nem saber Que você Eu vou te deixar Sofrer e chorar Me entorrar Perdi pra ficar Mas você não vai Vai ser meu amor Esquece da gente Seu tempo passou Tanto que eu te quis Você nem ligou E hoje é você Que corre atrás desse amor Pra que dizer que ainda me amar Se você só me quer em sua cama E depois que está saciada Você se vai Quando ele te deixa sozinha Você me procura Quando ele te chama Você me deixa Vinha correndo me encontrar Mas um dia eu vou me cansar Vou tomar vergonha em minha cara E vou dizer não pra você E vou dizer não pra você Aí você vai ver Quando ele te deixa sozinha outra vez Vai me pedir de volta E eu não vou querer Vai bater em minha porta E eu não quero nem saber de você Eu vou te deixar Sofrer e chorar Me implorar Perdi pra ficar Mas você não vai Vai ser meu amor Esquece da gente Seu tempo passou Eu vou te deixar Sofrer e chorar Me implorar Perdi pra ficar Mas você não vai Vai ser meu amor Esquece da gente Seu tempo passou Tanto que eu te quis Você nem ligou E hoje é você Quem corre atrás desse amor Paixão da vaquejada Volume 7 Ao vir pra todo Meu Brasil Bora vaquer Um litro de uísque Um copo na mesa Viola no peito Uma dor de matar Celular descarregado E liga pra ela Já é de manhã Vai fechar o bar A galera saindo pra trabalhar Eu sentado aqui Querendo chorar Não sei mais o que vou fazer Tô beijando o litro Pensando em você De tanto beber Perdi o juízo Não sei se é sábado Se é domingo Alguém por favor Liga pra ela Tô bebendo e morrendo De saudade dela De tanto beber Perdi o juízo Não sei se é sábado Se é domingo Alguém por favor Liga pra ela Tô bebendo e morrendo De saudade dela Paixão da vaquejada Paixão da vaquejada Paixão da vaquejada A banda do vaqueiro A galera saindo pra trabalhar Eu sentado aqui 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 Vaqueiro Olha eu peguei o meu cavalo Pra ir pra vaquejada No dia de sexta-feira A mulher me ligou Me perguntando Se eu ia derrubar boi E espero por mim Que eu também vou Vamos comigo Me espero no meio da praça Levo um litro de cachaça Tira gosto Me empadendo No meio da vaquejada Eita que coisa danada Minha vida é complicada Eu sem viver Não sou ninguém Uma coisa nessa vida Que eu não largo Não é de correr Vaquejada De usar o meu irmão Uma coisa nessa vida Que eu não largo Não é de usar a minha escora Andar meu alazão Uma coisa nessa vida Que eu não largo Não é de correr Vaquejada De usar o meu irmão Uma coisa nessa vida Que eu não largo Não é de usar a minha escora Andar meu alazão Olha, peguei o meu cavalo Pra ir pra vaquejada No dia de sexta-feira A mulher me ligou Me perguntando Se eu ia derrubar boi E espero por mim Que eu também vou Vamos comigo Me espero no meio da praça Levo um litro de cachaça Tira gosto Me empadendo No meio da vaquejada Eita que coisa danada Minha vida é complicada Eu sem viver Não sou ninguém Uma coisa nessa vida Que eu não largo Não é de correr Vaquejada Usar o meu divão Uma coisa nessa vida Que eu não largo Não é de usar a minha escora Andar meu alazão Baixão da vaquejada Baixão da vaquejada A banda do vaquejada Busquei o brilho do seu olhar E não te encontrei Te procurei em ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda Com quem está Em quem pensar Em quem pensar Em quem pensar Em quem pensar Toda noite eu saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho Avanço vermelho Do trânsito Do verde Ao seu olhar Onde andará Onde andará Onde andará Onde andará Onde andará Será onde ela anda Com quem está Em quem pensar Em quem pensar Em quem pensar Será Onde andará Será. 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 Em quem pensará, em quem pensará Da noite eu saio à procura pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito, do verde ao seu olhar Onde andarás? Onde andarás? Será onde ela anda? Com quem está? Em quem pensará? Em quem pensará? Será onde ela anda? Com quem está? Em quem pensará? Em quem pensará? Toda noite eu saio à procura pra te encontrar Casa da Seresta 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de pré já foi o terceiro Já tá tudo rodado, tô pra lá de beba Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de pré já foi o terceiro Já tá tudo rodado, tô pra lá de beba Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!